Fala aí rapaziada do Pala Nas Ruas, o canal mais bruto da internet, esse aqui é o primeiro vídeo de 2020. Pensou em rodas e pneus para o seu carro? Pensou o Bonfim Auto Center? E tudo que um Auto Center de qualidade pode te oferecer. A Bonfim Auto Center fica localizada na rua Augusto Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almeto, Arara, São Paulo. O patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. É rapaziada, seja muito bem-vindo ao Ano Novo, estamos aqui no Ano Novo de mala e de carro novo e de carro velho. E cadê o Opala 72? Os caras vão falar. Ô Willian, cadê o Opala 72? Tá no vizinho, tá no vizinho aqui porque tem mais espaço, beleza? Esse vídeo, vamos começar já para falar do nosso primeiro projeto do canal Pala Nas Ruas, que é o Diplomata 84, 1984, né? Fala, não me diga! Marrom, marrom com teto creme Las Vegas e interior monocromático, rapaziada. Que vai ser um projeto bom, hein? Fique ligado, já vamos adquirir teto, painel, tudo o que precisa. O carro tá pelado, eu paguei 600 reais no carro. E eu desejo a você e a toda a sua família um feliz ano novo. Um próspero ano novo. Que esse ano novo seja melhor que o ano passado, tá? Seja muito melhor que esse ano novo você trabalhe dobrado, pra ganhar dobrado e tudo dê certo na sua vida, beleza? Para aquelas pessoas que gostam do meu trabalho, muito obrigado. É pra esse tipo de gente que eu faço conteúdo pra internet. Porque aqui tem conteúdo, tá pessoal? Aqui não abandonou o canal, aqui faz conteúdo. E tem uma coisa que é muito importante. Responsabilidade com inscritos. E pra aquela parcelinha de 0,5% que fala mal de mim, mas não sai daqui, sinto muito, meu amigo. Quero falar olhando pra você, se em 2019 nós já fomos brutos em 2020, vamos ser mais brutalidade. E você já tem raiva, vai cagar de raiva. Porque aqui, meu amigo, é só progresso, é só alegria. E ajudando quem precisa, trocando ideia, aprendendo e ensinando nossos inscritos. Beleza? Tá aí os nossos humildes carrinhos SS, caravão SS, placa preta, documentado, brutão, placa preta, documentado. O meu diplomata vai ser placa preta também. Ele vai ser assim, ó, 2020 inteiro pra mexer nele, sem pressa, beleza? Se você quer ganhar um carro, não tem carro antigo, quer um carro, quer um hobby, na descrição aqui tem um link do Opala 72 mais R$ 1.500, vai pra você, tá? O link também da caravan, últimos 80 números, meu amigo, caravan totalmente restaurado, interior, ó, cheirando novo, vai pra você por R$ 35, tá? Isso é o mínimo que eu posso fazer em recompensa a você, que me ajuda tanto nesse canal, beleza? Mais uma. Em 2020 vai ter um projeto bruto. Vamos fazer um projeto bruto. O projeto em 2020 vai ser o seguinte, vamos fazer assim, o inscrito vai sentar, pegar o celular, assim, ó, vai fazer um vídeo desse jeito, ou alguém filmando pra ele, vai fazer um vídeo, pá, e colocar. E vai contar a sua história com o Opala, e vai postar no YouTube, tá? Eu vou ensinar como você faz, vai colocar lá, Opala nas ruas, realiza o meu desejo, beleza? Aí você vai colocar no YouTube, e eu irei presentear um inscrito do canal com Opala. O cara que tiver a melhor história, não é sorteio, não é nada, tá? Eu vou assistir vídeo por vídeo, e o Opala que tiver a melhor história, eu vou presentear isso em 2020, tá? Escuta bem, em 2020, mas pra isso vai ter uma meta, vai ter uma meta de 1.500 vídeos. Vai ter que ser postado 1.500 vídeos. É impossível, pessoal, não conseguir, tá? É impossível, por quê? Porque o canal, ele tem 94 mil inscritos. Eu só quero 1.500 vídeos. Não quero 94 mil vídeos, eu quero só 1.500. Vai bater lá em quase 2%, tá? 1.500 vídeos postados, vai ser o seguinte, você vai fazer o vídeo, vai postar no YouTube, vai pegar o link, e vai mandar no e-mail que eu vou fazer, um e-mail próprio pra isso, tá? Vai mandar lá o link no e-mail, e vamos assistir, eu e o editor, um por um, um por um, vídeo de até 5 minutos, tá? E a pessoa que merecer um Opala vai ganhar. Você vai contar a sua história. Se você teve Opala na família, se você gosta de Opala, se você... A sua história, independente, relacionada ao Opala. Beleza? Isso em 2020, hein? De 1º de janeiro até 31 de dezembro. Relaxa, fique tranquilo, beleza? E o vídeo de hoje é o nosso projeto. Daqui a pouquinho, eu já gravei, né? Vou mostrar pra vocês aí o nosso projetão. Opala Diplomata 6 cilindros. É, vai ter uns 6 cilindros, vai ter 3 carros aqui. Beleza? Em janeiro começa a construção do espaço Opala nas ruas também, com fé em Deus vai dar certo. E é isso aí. Eu desejo a você e a sua família um feliz 2020. Que tudo de bom aconteça. Mude a sua cabeça. Se você não conquistou o que você queria em 2019, muda a sua cabeça. Muda a sua cabeça que você vai conseguir. Beleza? Acorda cedo, trabalha mais, estuda mais. Deixa de cuidar da vida dos outros. Porque se você cuidar da vida dos outros, o outro prospera e você fica pra trás. Porque ao invés de estar cuidando do seu, você está cuidando da vida dos outros. Você entendeu? É dois trabalhos. E vamos deixar aqui uma frase que o rapaz colocou aqui que eu achei bem bacana. Simples, porém bacana, porém bruta. O editor coloca aí a música de frase motivacional. Vamos lá, vamos ver se eu lembro. Passarinho que acorda cedo, bebe água fresca. Estamos terminando ainda a revisão da Tracker. Faltou o coxinho do câmbio. Beleza? E hoje o vídeo vai ser o seguinte. Antes de mais nada, se inscreva no nosso Instagram. Arroba o Palanazuas também. Aqui no YouTube. Clique em gostei, sempre compartilhe, comente. E esse aqui vai ser o novo projeto de restauração do canal Palanazuas de 2020, tá? Pra você que não está sabendo, estamos sorteando um Opala 1972, rabo de peixe, mais R$ 1.500. Link na descrição. R$ 50,00 ele pode ser seu, beleza? E tem uma caravana que está nos últimos números, últimos 80 números, tá? E por R$ 35,00 estamos restaurando ela. Essa semana eu vou voltar lá e vou fazer um vídeo dela, beleza? Esse aqui é o nosso novo projeto de restauração, tá? William, o que é isso aqui? Isso aqui é um diplomata, 1984, seis cilindros de chassi, câmbio automático, original de fábrica. Não tem câmbio automático, já estamos indo atrás. E é o seguinte, teto. Esse teto, William, qual que é a situação desse teto? O que você vai fazer? Vou mostrar pra você agora. Me dê imagens, me dê imagens. Está aí as imagens. Estamos, já comprei um teto zero bala do nosso amigo Nelson, inscrito do canal. E vamos colocar nele, um teto zero, ó. Daqui pra cima, teto zero bala. Estou atrás da churrasqueira também pra comprar a do 84. Lembrando que a churrasqueira do 84 não tem aquelas divisas de plástico, é toda de metal, tá bom? Meu amigo lá de Cáceres, Robson, achou um agregado, seis cilindros lá, eu vou comprar dele. Esse agregado é seis cilindros, porém, cortaram ele num tempo antigo aí e colocaram as orelhas do 4, tá bom? Então eu vou voltar ele pro seis. E lá, em Cáceres, lá, nós vamos comprar o suporte do radiador e o suporte do radiador de cima e de baixo, dos seis cilindros, e o agregado dos seis. Já troca de uma vez, tá? Lembrando que esse carro aqui nem um seis cilindros, tá bom? Direção hidráulica e futuramente um ar-condicionado. Agora não, porque nem o bruto, nem a bruta tem ar-condicionado, isso aqui vai ter. Ah, um pop, né? Já tem direção hidráulica. Tá aí, aí você tá vendo o alinhamento dele, cara. O carro tá bacana, velho, o carro tá top. Aí o cara vira pra mim e fala, mais, William, cadê o motor seis cilindros desse carro? Cadê o seis cilindros? Vem comigo aqui, moço. Isso aqui é brutalidade, rapaz, eu vou mostrar pra você agora o seis cilindros. Vamos lá. Olha a doadora do seis cilindros ali, ó. Já comprei, já paguei. Eu sou o único cara que paga antes de pegar o negócio. Está aqui. Deixa eu tirar esses negócios daqui de cima e já vamos abrir aqui. Está aí. Quase não tem Zinab aqui, né? Nossa senhora. Nossa senhora. Está aqui o meu motor seis cilindros, 4.1, tá bom? Motor do Opala com retentor, tá bom? Não é gracheta. Quem não entende, vou tentar explicar com o meu vasto conhecimento de carro antigo. O motor de gracheta, eles são duas cordinhas de partida ali, que você põe lá atrás pra evitar que o óleo saia. Esse é de retentor. Já é uma peça mais moderna de borracha com ferro, então não deixa vazar o óleo e é mais eficiente, né? Aí já está começando a desmontar, ó. Já desmontou o motor de partida. Agora vamos tirar ele e vamos pintar de vermelho, tá? Ou, quem souber a cor que é do Diplomata 84, a cor do motor, vamos puxar pra originalidade. Lembrando que vai ter uma coisa muito bacana, hein? Nossa! A cor do Diplomata, do nosso novo projeto, já dá decidida, tá bom? Sempre eu faço vídeo aqui, eu falo, porque eu lembro do Opala do meu pai, né? Então, vamos puxar pro Opala do meu pai. Marrom com teto creme e o interior marrom monocromático, filé. Tudo marrom. Beleza? Marrom, vamos meter um marrom metálico, muito louco. Um marrom canela, assim, top, brilhante. E um teto creme Las Vegas. Anteriorzinho, banquinho marrom, painelzinho marrom. É isso aí, rapaziada. Esse já tá decidido, vai ser nosso Diplomata 84, com friso fino na lateral e rodas ralinho, tá? Rodas já tem também. A roda que tá no Opala 72. Vou colocar uma roda original nele, pra colocar a roda dele no Diplomata. Beleza? É isso aí, rapaziada. Temos o motor, temos o carro, temos o projeto já. E em 2020, agora, a gente começa a mexer. Beleza? Vamos só eliminar logo o Chevette. O Edivan, a da Bahia, já ganhou. Mas como é restauração, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Ficando pronto, vamos mandar o Chevette. Terminando a caravan. Vamos sortear a caravan também. Fechando os números, né? E depois vamos, ó. Pegar firme no Diplomata. 1984. Beleza? Tá aí, motorzão. Vamos deixar ele filé. Lembrando, já vou tirar ele, já vou trocar vela, fazer regulagem de válvula, trocar todas quanto é junta. Vou trocar bomba d'água já. Nossa, eu vou fazer muita coisa, né? Dá até medo. Dá até medo. Vou fechar aqui o Brutão aqui. Ih! E ela já tá vendida. O Edivan meteu o motor 4 cilindros nela e já vendeu com o cara de um seat aí. Vou carregar mato. Beleza? Vamos lá. E é isso aí, rapaziada. Acompanhe o canal O Palá Nas Ruas. Aqui não falta conteúdo. E conteúdo de qualidade. Beleza? Estamos pra fechar a parceria aí com a Motorhot Brasil. Pra eles fazerem a restauração do nosso Diplomata. Se der bem, se não der, amém. E bola pra frente. E de todo jeito, nós somos brutalidade. Nós vamos fazer. Beleza? Porque quando a gente coloca uma coisa na cabeça, amigo, a gente faz. Porque nós somos brutos. Tranquilo? Painelzinho, cara. Tem um rapaz de São Paulo que restaura uns painel aí. Vou ver com ele quanto ele cobra pra fazer pra mim. Painelzinho marrom. Bacaninha. Beleza? É isso aí, rapaziada. Fico muito feliz de poder ajudar a pessoa com o meu pouco conhecimento que eu tenho de carro antigo. Na nossa sorteia aí. Sortear uma pessoa. Ficar muito feliz aí. Ganhar um carro por um valor simbólico. E é isso aí, rapaziada. Vou parar nas ruas aí. Não para. Vamos que vamos. Vamos pra cima. E não pode parar. Beleza? É igual sempre eu falo, rapaziada. Eu sempre falo e não canso de falar. Se fosse fácil, meu amigo. Qualquer um fazia, entendeu? Então, faça a sua parte. Porque a minha, cara. A minha parte eu estou fazendo. E aí? Você está fazendo a sua? Vamos pra cima, rapaziada. Vamos animar. 2020 aí. Se 2019 foi bom, 2020 vai ser duas vezes melhor. Tranquilidade? Curta e compartilha. Toma junto e acompanha o canal Paranazuas. Que a gente precisa do seu apoio. Sempre deixando o like, curtindo e compartilhando. E se inscreva no nosso canal. Rumo a 100 mil inscritos, né? Aqui é brutalidade, rapaziada. Vamos que vamos. Forte abraço aí. Valeu, 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 valeu. Tchau. 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 Tchau.